Através dessa canção quero agradecer a todos os meus amigos que estão aqui Alô gente, alô muito novo, olhei! Garçom, traga uma gelada, que eu quero afogar minhas mágoas Quero beber até cair, pra esquecer essa maldita malvada de anda Diana, você me iludiu, jurou que me amava a vida inteira Só que você vacilou, pisou na bola, na minha arapuca, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu, Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu, não adianta mentir que todo mundo viu Diana, você é bandida, que arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração, e o tempo não cicatriza Diana, você é um vício, paixão que criou raiz Me tortura noite e dia, eu bebo e choro e vivo nessa agonia Alô Diana, você me iludiu, jurou que me amava a vida inteira Só que você vacilou, pisou na bola, na minha arapuca, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu, não adianta mentir que todo mundo viu Diana, você é bandida, que arruinou minha vida Feriu meu peito e o coração, e o tempo não cicatriza Diana, você é um vício, paixão que criou raiz Me tortura noite e dia, eu bebo e choro e vivo nessa agonia Diana, sua casa caiu, caiu, caiu Uh! Obrigado, moçada bonita! Valeu, meu povo! Fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Tchau, gente! Obrigado a todos os nossos amigos que compareceram aqui de modo geral Obrigado a vocês, fiquem com Deus, até a próxima! Tchau, gente! Obrigado! Obrigado!